Começando aqui mais um episódio, lá abaixo que tá de madrugada, vamos ver onde a gente parou, aqui perto velho Lá em cima Lá em cima Fica maravilha Fica maravilha Mesmo Fica maravilhoso Fica maravilhoso Quase peda Fica Seal Fica Fica não vão desistir fácil, meu deus véi caralho 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 Onde que é o ponto fraco desses bichos? Onde que é o ponto fraco desses bichos? Ah, mas vai ser difícil. Onde que é isso? Onde que é o ponto fraco desses bichos? Ah, mas que complicado. 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 Onde é o fogo? Ah, não. Jesus, agora eu não ferrei. Vamos lá. 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 Mano, essa impulsão tá osso Ah, nossa, você é das grandes, hein? Ah, bonito! Ah, nossa, 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 nossa 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 Ah, como é que eu erro isso, pai? Nossa, 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 nossa Deu deus, mano. Ah, mano, tá zoando esse jogo. Por que tá zoando? Ah, deu certo, mano. Ah, mano, cadê o corpo do bicho? Não perdi ainda. Não acredito nisso, mano. Ai, não acredito, não acredito. Não acredito nisso, mano. Jamais vi uma máquina como essa. Uh, nem uma caçadora assim. Pegue aqui. É do nosso estoque. Mas ninguém vai dizer que você não fez por merecer. E você vá com a luz, amiga. Especialmente se for lutar com coisas que saem do chão. Já vi coisa melhor. É, 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 já vi coisa melhor. Eu vi coisa melhor. É, já 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 vi coisa melhor. Não entendo mais nada. É, já vi coisa melhor. É, já vi coisa melhor. Tá zoando que as respostas são todas Meu deus mano Ah, já era Não devolveu aí mais poção, vou ficar puto Aqui se prova do calma Ah, já era Ah, já era Ah 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 Tchau. Tchau. Isso. Você ganhou um sol ardente na sua primeira tentativa. Primeira? Parabéns. Você tem três meios sóis. Já pode ir para a Ordem dos Caçadores e Meridiana. Ou pode ficar aqui comigo. Você escolhe. Nesta prova, você precisa prender um pisoteador e então derrubar um componente. Mas você vai precisar da arma certa. Nesta prova, você precisa prender um pisoteador e então derrubar um componente. Mas você vai precisar da arma certa. Esta prova consiste em capturar falquinos. Mas você precisa de lança-corda e munição também. Tenho que ir embora. Você sabe onde me encontrar. Acabou, graças a Deus. Não, graças a Deus. Não, graças a Deus. Não, graças a Deus. Acabou, graças a Deus. Não, graças a Deus. Que estimairitual. Estão procurando por mim? Estão procurando por mim? Estão procurando por mim? Estou procurando por mim. Plantinha resistente. Vai ajudar. Salve-me, por favor. Vem o resto do mundo. Salve-me todos os dias. 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 É que está aí. Fique acordado, podemos ter mais companhia. Fique acordado. 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 O que é isso? Meu deus O meu deus Como é que eu vou nisso? Eu vou Acho que tenho Pode ser bem útil Eu prometo, vou te contar tudo Eu sei que vai O eclipse foi enviado para me matar porque me pareço com outra Mais velha, ao dobro da minha idade, cabelo curto, quem é ela? Eu não sei, meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador Talvez a encontre lá Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e ao lado dela algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher Meu foco registrou o local Se parece com ela? Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas Os assassinos atrás de mim na provação, quem são eles? O eclipse, uma espécie de guerreiros sagrados, um culto dos Carja da Sombra Carja da Sombra? É certo que são diferentes dos Carja que conheço Eles não restam para o sol Eles veneram algum tipo de diabo Não estou interessada nas superstições Ah, não é superstição O diabo é real Ele tem um nome, uma voz, a mais terrível de todas E fazem sua vontade Então esse demônio que o eclipse venera tem um nome? Aedes É como eles o chamam Aedes E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi Uma vez, quando ele te viu E que voz Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e rejuazia suas trepas Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja E o que ele disse? Risco ao sistema detectado Só essas palavras Mas com a voz de um diabo Quem esses cultistas do eclipse buscam além de mim? Nunca disseram Mas considerando a guerra civil Devem querer destronar o rei Sol Avad e retomar Meridiana O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei Quando atacaram a provação, um homem me procurou Alto, forte, olhos mortos Eles E quem é ele? O terror do sol Acumulador de corpos Nós, o Zeran, chamamos quando ele era o campeão do rei Sol Louco Ele devia ter morrido com um rei Mas agora lhe deram o eclipse Eu te digo Ele é o homem mais perigoso vivo Já ouviu bastante Hora de acabar com isso Não vou implorar pela minha vida Mas se tiver compaixão em você Salve minha família Eu imploro Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição Sempre tem guardas no local Mas você parece capaz de se virar Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim Comece outra vida, Olin Uma melhor que essa Então passarei o resto da vida em dívida com você Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim Serão as primeiras vidas que você vai salvar Não mereço piedade Mas vou morrer para me tornar digno dela Estarei te esperando Por que tem uma banaria? Por que tem uma banaria? Por que tem uma banaria? Que tem uma banaria? Tchau Ouça Como pode me mostrar para uma banaria? Seis em nossa banaria? Ouça Você já está aberto Vai mais rápido Ouça O que é isso? Mano, que tanta diversão, gato! Hum, poção, que beleza! Eu vou ficar com isso. 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 Ele está em perigo. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Ainda bem que acabou. Eu vou ficar com isso. 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 É isso. O lugar onde aconteceu. Eu vou ficar com isso. 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 Espera. Eu vou ficar com isso. 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 todos nós. Eu vou ficar com isso. 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 Com licença. Eu vou ficar com isso. 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 Não está tudo bem. Eu vou ficar com isso. 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 E assim vai. Eu vou ficar com isso. 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 E eu vou ficar com isso. 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 Eu vou ficar com isso.